Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos fazer essa receitinha de macarrão na panela de pressão. Muito fácil meninas e meninos e fica uma verdadeira delícia. Segue aqui nos vídeos, está o passo a passo e não esqueça de inscrever no canal, deixar o seu joinha e o seu comentário. E aí 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 E aí